Sr. Presidente, cumprimento especial à Sra. Ministra por ser alguém que conhece tão bem o interior do país e em especial o Distrito de Castelo Branco. Sr. Secretaria de Estado, para as zonas rurais os produtos endógenos são um património cultural valiosíssimo, mas também são uma parte importante da economia regional. É por este motivo que peço a Vossa Excelência que dedique mais atenção que os seus antecessores a este assunto, aos produtos endógenos. O Distrito de Castelo Branco temos vários processos de certificação pendentes e cuja sua produção e comercialização, como sabemos, são vitais para o desenvolvimento econômico desta região. É disto o exemplo a cereja do fundão, que Vossa Excelência também conhece, que há seis anos aguarda a conclusão do processo de certificação para possibilitar a sua comercialização no Japão, mercado com muito valor acrescentado. Também temos, ainda por concluir ou por aplicar, o projeto de resolução aprovado nesta Assembleia nº 133-2016, apresentado pelo PSD, em que pede a aplicação da taxa reduzida do Imposto Especial sobre o consumo a aguardente medronho. Pedimos ainda também atenção especial ao Maranhão da Sertã, que também tão bem conhece, cujo seu processo de qualificação como produto do EGP foi iniciado há cinco anos e não cessa de viajar este processo entre Lisboa e Castelo Branco e vice-versa. Lembro que este processo pode abrir caminho à certificação do Maranhão de Proença Nova, do Maranhão de Oleiros, de Vila de Rei, uma vez que estes conselhos, como sabemos, também estão ávidos de economia e de atividade económica. Assim, para a produção destes e de muitos outros produtos, também é muito importante a capacidade de produção agrícola, que já está instalada, ser potenciada. E, como sabe, é fundamental a concretização do projeto Regadio-Gardunha-Sul, que resultou do protocolo entre as câmaras do Fundão e de Castelo Branco e da Direção Regional de Agriculturas do Centro. Por isso, lhe pergunto, o investimento referido no Orçamento de Estado em 54 mil hectares para o novo regadio contempla a primeira e a segunda fase deste regadio? E há garantias de financiamento para a segunda fase deste processo? Obrigada.